Menino Travesso Estou na roda, o tralala pode escutar Vou contar uma história da qual não duvidareis Meu gatinho pega sempre dois ratinhos de uma vez Tralala isso é conversa, tralala não pode ser Tralala isso é verdade, tralala torna a dizer Mas se o gato pega o rato, é um só de cada vez Meu gatinho pega sempre dois ratinhos de uma vez Menino Travesso, Travesso é quem me chama É igual leite no fogo, descuidou, derrama Companheiros, nossa roda, vamos logo começar Quem souber de alguma história, faça o favor de contar Entre na roda, João Pedro, tralala pode contar Tralala estou na roda, tralala pode escutar Vou contar uma história que espanta muita gente Meu peru foi ao dentista, gritar com dor de dente Tralala isso é conversa, tralala não pode ser Tralala isso é verdade, tralala torna a dizer O peru foi sendo ali, tem bico e não tem dente Meu peru foi ao dentista, gritar com dor de dente Menino Travesso, Travesso é quem me chama É igual leite no fogo, descuidou, derrama Companheiros, nossa roda, vamos logo começar Quem souber de alguma história, faça o favor de contar Entre na roda, os meninos, tralala pode contar Tralala estou na roda, tralala pode escutar Do que tal da minha casa, tem um pé de abacaxi Só deu um cacho de uva, dois cachos e um murici Tralala isso é conversa, tralala não pode ser Tralala isso é verdade, tralala torna a dizer Um abacaxizeiro não dá caju murici Pois o meu já deu por certo, dois cachos e um piqui Menino Travesso, Travesso é quem me chama É igual leite no fogo, descuidou, derrama Companheiros, nossa roda, vamos logo terminar Quem contou, cantou bonito, cantou pra nos alegrar Menino Travesso, Travesso é quem me chama É igual leite no fogo, descuidou, derrama Menino travesso, travesso é quem me chama É igual leite no fogo, descuidou da rama 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 É uma mãe Mãe do amor, mãe de todos nós Quando estou com frio, descuidou da rama É feliz E sua felicidade E sua felicidade sou eu Quem é? É mamãe? Ela quer me ver feliz Ela quer me ver feliz E sua felicidade E sua felicidade sou eu Leve como um passarinho Leve como um passarinho E sua felicidade E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama O sol O sol fosse de gelo E sua felicidade E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama E sua felicidade é igual leite no fogo, descuidou da rama Já pensou que trabalhada Sua irmã fosse sua tia Sua avó, sua namorada Sua sogra, sua filha Casamento, melancia Maria, maracujá Caberia na xícara Toda a água do mar Caberia na xícara Toda a água do mar Quem fez sabe o que fez O mundo é desse jeito Quem achar que não tá certo Que faça outro direito Quem fez sabe o que fez O mundo é desse jeito Quem achar que não tá certo Que faça outro direito Vou pro campo No campo tem flores, as flores se mel Mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu No céu da boca da onça é escuro Não cometa, não cometa, não cometa furo Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão Vou pro campo a cantar no mato No mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeira Dentro da água pedrinhas redondas Quem não sabe nada não caia nessa onda Que a cachoeira é funda E a cachoeira é funda Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabia Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabia Dizem que verrugas são estrelas Que a gente aponta e que a gente conta Antes de dormir, dormir, dormir Eu tenho contado mas não tem nascido Isso é história de nariz comprido Deixe de mentir, mentir, mentir Os sete anões pequeninos Sete corações de meninos E a alma leve, leve, leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Na branca de neve, neve, neve Não sou tanajura mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando vem voar, voar Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabia Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabia Queremos, 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 queremos Cantar uma canção com o sabia A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dessa gente sem ética Bala, mulher! Com as rédeas da política Bala, mulher! É culpa da genética Bala, mulher! O preço da batata frita Isso é muito relativo Tem uns que gostam dos olhos Muito relativo Outros gostam da remela Muito relativo Quem pode come filé Muito relativo Quem não pode come costela Muito relativo O que é, o que é Muito relativo Dorme em pé, corre deitado Muito relativo Pé que não tem chulé Muito relativo Ouço de assalariado Soltar o buraco A rua da minha casa Soltar o buraco A panela vazia Soltar o buraco A camada de ozônio Soltar o buraco Brasil da pirataria Soltar o buraco Cabeça que não tem sonho Soltar o buraco Com trabalho e alegria Quero ficar rico Não sou banqueiro Quero ficar rico Mas tenho a sina Quero ficar rico De brasileiro Quero ficar rico Que não desanima Por isso sou rico Nasci pra cantar Por isso sou rico O amor é a rima Por isso sou rico Eu tenho um lar Por isso sou rico E a luz divina Mas quem quer pão Vamos entrar nessa roda Mas quem quer pão Vamos fazer mutirão Mas quem quer pão Quem quiser diga um verso Mas quem quer pão Quem não quiser diga o refrão Mas quem quer pão Chá de canela de grilo Mas quem quer pão Serve pra constipação Mas quem quer pão O dente da boca da noite Mas quem quer pão Não sou banqueiro Mas quem quer pão Mas tenho a sina Mas quem quer pão De brasileiro Mas quem quer pão Que não desanima Mas quem quer pão Nasci pra cantar Mas quem quer pão O amor a rima Mas quem quer pão Eu tenho um lar Mas quem quer pão Mas quem quer pão E a luz divina Mas quem quer pão Eu tenho um lar Eu tenho um lar Eu tenho um lar Eu tenho um lar Mas quem quer pão Eu tenho um lar Agia, 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 agia Mulher do sapo Diz que não consegue Viver sem seu cantor Agia, 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 agia Mulher do sapo Diz que não consegue Viver sem seu cantor O sapo que só canta Com a lagoa cheia Canta pra aquecer A gia com seu calor O sapo pula, pula Quando vê a gia E homenageia a gia Com seu canto de amor Agia, 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 agia Mulher do sapo Diz que não consegue Viver sem seu cantor Agia, 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 agia Mulher do sapo Diz que não consegue Viver sem seu cantor O sapo que só canta Com a lagoa cheia Canta pra aquecer A gia com seu calor O sapo pula, pula Quando vê a gia E homenageia a gia Com seu canto de amor A lagoa é grande Onde o sapo passeia E passeia a gia Onde tem muito sapo E foi, foi, foi Chamando sapo na areia A gia x emoção O uจ que nem chama Chamando o sapo Tem festa no céu e o sapo não entra não Tem a boca grande e vai comer meu pirão Me joga no fogo, no fogo, que o fogo é minha lagoa Jogar o sapo na água e que a festa foi boa Me joga no fogo, no fogo, que o fogo é minha lagoa Jogar o sapo na água e que a festa foi boa Tibum na água, tibum na água, tibum tibum na lagoa Tibum na água, tibum na água e que a festa foi boa A lagoa é grande onde o sapo passeia E passeia a gia onde tem muito sapo Oi, oi, quais, quais? Chamando o sapo na areia As dias chamando o sapo Oi, oi, quais, quais? As dias chamando o sapo Tem festa no céu e o sapo não entra não Tem a boca grande e vai comer meu pirão Me joga no fogo, no fogo, que o fogo é minha lagoa Jogar o sapo na água e que a festa foi boa Me joga no fogo, no fogo, que o fogo é minha lagoa Jogar o sapo na água e que a festa foi boa Tibum na água, tibum na água, tibum tibum na lagoa Tibum na água, tibum na água e que a festa foi boa Tibum na água, tibum tibum na água Tibum na água, tibum na água, tibum na água e que a festa foi boa Belém, 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 belém Não tô de bem, não tô Não sei se você quer, não sei do seu querer Saberá se quiser, quem sabe pode ser Sabe que te quero bem, é tempo de chover Não mude a conversa, a chuva é promessa Então prometa me regar, gosto de borboleta O teu jeito é macio, olha os peixinhos na água clara Mergulho no teu rio, que pedrinha linda rara Até me dar repio, se não faz frio, se frio não faz Se o calor é minha coberta, eu prefiro a cor lilás Fruta doce é cajá, gosto de caju do campo Tem um pezinho a pular, quando tá verde aperta tanto E acho nada do que digo, me fale de poesia Então sou um beija-flor, outro poeta já dizia Mas não era um beija-flor, flor também tem veneno Veneno de amor, é uma picada de aranha Então me arranha, faz favor Só se você buscar pra mim, diga o que é que eu busco já As estrelas que tem no céu, mais estão no meu olhar Segredo da pele e o meu Descubra quando me beijar Tudo que eu quero você tem, assim não dá Belém, 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 Belém Não tô de bem, não tô de bem, não tô Flor também tem veneno Veneno de amor É uma picada de aranha Então me arranha, faz favor Só se você buscar pra mim, diga o que é que eu busco já As estrelas que tem no céu, mais estão no meu olhar Segredo da pele e o meu Descubra quando me beijar Tudo que eu quero você tem, assim não dá Belém, 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 Belém Não tô de bem, não tô de bem, não tô Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer Meu querido filho amado Quero assim lhe chamar Meu querido filho amado Chegou pra nos alegrar O amor que a natureza Na semente guarda Não cabe no coração de um pai Transborda Um filho vem pra ensinar O que é ser amigo E o amigo tem que aprender A ser um pai Amigo Chego pra me lembrar Que quem vive pra servir Serve pra viver Aprendendo a amar Eu resgato em você A minha herança Pra ser melhor Se quer ser feliz nesse mundo Respeite a vida Nos jovens, nos velhos No espinho, na flor Se quer ser feliz nessa vida Aprenda a ver o outro brilhar Mas seja inteligente Pra reconhecer seu valor Um filho vem pra ensinar O que é ser amigo E o amigo tem que aprender A ser um pai Amigo Chego Pra me lembrar Que quem vive pra servir Serve pra viver Aprendendo a amar Aprendendo a amar Eu resgato em você A minha herança Pra ser melhor Se quer ser feliz nesse mundo Respeite a vida Nos jovens, nos velhos No espinho, na flor Se quer ser feliz nessa vida Aprenda a ver o outro brilhar Mas seja inteligente Pra reconhecer seu valor Meu querido filho amado A vida é um sonho Pra não ser pesadelo Ser leal no coração É o melhor modelo Faça visitas Convide alegria Tenha milhões de amigos Não siga sozinha O que é uma estrela Sendo um passarinho É o brilho dela No carinho Um filhote Ainda sem asas Que um dia voará Do seu ninho Que nada Já nasce nadando Já tem seu e-mail Navega nos teus sonhos Infantis Eu quero mesmo É que você Seja feliz Farceres Farceres De menines Que coisa linda Eu quero que você Filha, amiga Tenha sonhos reais Na vida Alegria É simples demais Quero que você Não esqueça Na infância Seu jeito de ser O que a criança Mais sabe fazer É ser feliz Quero que você Não esqueça Na infância Seu PHD O que a criança Mais sabe fazer É ser feliz O que é uma estrela Sendo um passarinho É o brilho dela No carinho Um filhote Ainda sem asas Que um dia voará Do seu ninho Eu quero que você Filha, amiga Tenha sonhos reais Na vida Alegria É simples demais Quero que você Não esqueça Na infância Seu jeito de ser O que a criança Mais sabe fazer É ser feliz Quero que você Não esqueça Na infância Seu PHD O que a criança Mais sabe fazer É ser feliz Você é PHD Em ser feliz O que é uma estrela Minha vida é escola Diversão preferida Aprender pra ser alguém E pra não sofrer na vida Coração desejo Letras Ensinando a lição Aprender a ler e escrever Palavras de gratidão Letras bailando Ritmo das letras Letras formando Palavras certas A gente agindo Se comunicando A gente aprendendo Letras cantando Minha vida é escola Diversão preferida Aprender pra ser alguém E pra não sofrer na vida Coração desejo letras Ensinando a lição Aprender a ler e escrever Palavras de gratidão Por isso a letra A E amigas vogais Unidas a letra B Consoantes leais As diferenças São essenciais Não há preconceito A luz das letras Minha vida é escola Diversão preferida Aprender pra ser alguém E pra não sofrer na vida Coração desejo letras Ensinando a lição Aprender a ler e escrever Palavras de gratidão Por isso a letra A E amigas vogais Unidas a letra B Unidas a letra B Consoantes leais As diferenças As diferenças Não há preconceito Não há preconceito A luz das letras Minha vida é escola Diversão preferida Aprender pra ser alguém E pra não sofrer na vida Coração desejo letras Ensinando a lição Aprender a ler e escrever Palavras de gratidão Minha vida é escola Diversão preferida Aprender a ler e escrever Que trem bai Que trem bau É moda de viola, coisa boa é São João Que seresta, que trembão É moda de viola, coisa boa é um leilão Dia de festa, um frango caipira na mesa Que trembão, um arroz com piqui Um brinde às manhãs de domingo Um sabor, licor de Muricy Coisa boa é o papo com o vizinho Que trembão, esse dia de sol Coisa boa é o time da gente E a paixão, nesse futebol Que trembão, é moda de viola Coisa boa é São João Que seresta, que trembão É moda de viola, coisa boa é um leilão Dia de festa, que trem bonito Nas matas do IP Tem canteiros imensos jardins Paraguaias seguindo seu destino A cena, esperança, Tocantins A visita, um biscoito de forno Que trembão, chazinho de canela Coisa boa, casos do passado Boiadeiros, paixões, donzelas As cantigas de roda Os meninos, a fé no divino Nossas crenças Que trembão, é moda de viola Coisa boa é São João E seresta, que trembão É moda de viola Coisa boa é um leilão Dia de festa E seresta, que trembão Que trembão, é ono Leilão A ser esta, que trembão Legenda Adriana Zanotto